Eu tomei um esporro uma vez, de uma professora de yoga. E por que é isso, né? Tipo, assim, já tinha feito só algumas aulas no Brasil, nunca fui, né, yoga. E aí, quando você chega aqui, são outros nomes, né? As pessoas são outros nomes. E eu, tipo assim, eu não sabia nem todas as partes do corpo, tanto perentinho. Exatamente. Então é isso, você tá fazendo yoga, você tá ali, você tá assim, né? E ela, eu tô vendo a professora falando, não se compara com ninguém, não se compara com ninguém. E a ficha nem caiu o que ela tava falando comigo. Porque eu não tava olhando o que você tava comparando. Eu tava tentando entender o que ela tá dizendo, entendeu? Coloca a mão aonde? Peraí, eu tô falando. E aí, ela, tipo, ela parou no meio da coisa, tipo assim, e me falou assim, porque você não pode ficar se comparando com as pessoas, foca no seu exercício, precisa fechar os olhos. E eu falei com ela, falei assim, mas eu não entendo o que você tá falando. Entendeu? E ela ficou meio, ela ficou meio assim, porque ela, né? Daí ela, daí se tocou, né? O que que era? O que que era? Mas eu lembro, assim, a primeira aula de voz que a gente teve, a gente tinha o texto do prólogo do Romeo e Julieta, que era usado como um exercício de voz. E aí, na hora que me entregaram aquele texto, que eu bati o olho, que eu entendi, assim, 15% das palavras. Porque Shakespeare é outra coisa, é outra ideia. É, é outro nível, né? É outra ideia, entendeu? E eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? E eu não entendia absolutamente nada do que eu tava falando. Gente, era muito desespero. Gente, que desespero. Que desespero. Shakespeare era assim, era realmente, era o mais desesperador. Porque eu, de cara, assim, pros americanos, você tem um glossário desta grossura, né? Um livro gigante pra você já entender. Mas, assim, o básico eu não entendia. Eu falei, o que que é isso que você tá falando? Vai! Vai o quê? Vai, é you! Fala you, caramba! Dá pra gente traduzir aqui? Ah, é muito bom. É. Eu.